Vamos sair um pouco pra dançar Vamos ver a vida Sobre outras curvas, outros aspectos Sem alta loucura Te conheço já há tanto tempo Não quero te ver mal Mais um momento, apenas um momento Vamos sair, vamos sair, vamos sair Pagada e superada, essa novinha perde a linha Na frente das amigas, ela vem com desculpinha Mas no sigilinho, essa novinha se derrete Do nada, eu recebo uma mensagem no direct Pagada e superada, essa novinha perde a linha Na frente das amigas, ela vem com desculpinha Mas no sigilinho, essa novinha se derrete Do nada, eu recebo uma mensagem no direct Vamos ver a vida, te ver das curvas, outros aspectos Sem muita loucura, te conheço já Não quero te ver mal, mais um momento, apenas um momento Vamos sair, vamos sair, vamos sair Pagada e superada, essa novinha perde a linha Na frente das amigas, ela vem com desculpinha Mas no sigilinho, essa novinha se derrete Do nada, eu recebo uma mensagem Vamos ver a vida, te ver das curvas, outros aspectos Sem muita loucura, te conheço já Não quero te ver mal, mais um momento, apenas um momento Vamos sair, vamos sair Pagada e superada, essa novinha perde a linha Chava papá, vem das impressões, bebês O sol que toca não se para não Estourou Estourou Minha mulher me ligando, três horas da madrugada Tá me mandando um mensagem com o tom de ABA Perdido na pontaria, três dinheiras e roquejada Curtindo com as bichinhas drag, cê meia galada Minha mulher me ligando, três horas da madrugada Tá me mandando um mensagem com o tom de ABA Tu hoje não entra em casa, cachorro sapato Tu tá na putaria, diz que tá correndo gato Tu hoje não entra em casa, cachorro sapato Tu tá na putaria, diz que tá correndo gato E calma amor, eu tava correndo gato 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 E não se pressa Em mim se maria, a preba tá rodadinha Tem que respeitar, bebê Perdido na putaria, três dinheiras e roquejada Curtindo com as bichinhas drag, cê meia galada Minha mulher me ligando, três horas da madrugada Tá me mandando um mensagem com o tom de ABA Perdido na putaria, três dinheiras e roquejada Curtindo com as bichinhas drag, cê meia galada Minha mulher me ligando, três horas da madrugada Tá me mandando um mensagem com o tom de ABA Tu hoje não entra em casa, cachorro sapato Tu tá na putaria, diz que tá correndo gato E calma amor, eu tava correndo gato 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 Tem que respeitar, tem que respeitar Renanze e pressão Em mim se maria, chama na pressão Renanze e pressão Em mim se maria, a preba tá rodadinha Você não tá entendendo não Vem morrer, anzinha, o cabra é seu papai Alô, é o brelo E chorou Alô Correio meu ruxo nas águas sagradas da pia E eu já tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoa nós, a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei beijo nas crianças, eu cruzei com a mulher Tudo isso foi graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão E a vida de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um é O leite das crianças e o morto da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um é O leite das crianças e o morto da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Tomei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoa nós, a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Debejo nas crianças, eu cozei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão E a vida de boa não precisa de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um é O leite das crianças e o morto da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um é O leite das crianças e o morto da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Vitório Corte Vídeos, tem que respeitar Alô Raiá, líder da busca E chorou Vê nós em braço, papai Aham, aham Hoje o grava só é Eu não sou impressão, você não tá entendendo não Vai, 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 vai Chama Toda patricinha com seu vestidinho rosa Bota o silicone e agora tá mais gostosa Babi safadinha, ela senta e rebola Vem babizinha, se envolver com minha troca Vem babizinha, vem babizinha Vem babizinha, chama toda da tarde Vem babizinha, vem fazendo aquela cena Sua defesa está pagando, apareceu no cinema Aqui ela rebola, vê se vê se você tinha um rosa Joga a bunda pra droga, só as trem, barriga gostosa Aqui ela rebola, vê se viste de rosa Joga a bunda pra droga, só as trem, barriga gostosa Joga a bunda pra droga, joga a bunda pra droga Vem babizinha Vem babizinha Vem babizinha Vem babizinha Vem babizinha Vem babizinha Menos impressão Só dançando as teclas E chorou E chorou Toda patricinha com seu vestidinho rosa Bota o silicone e agora tá mais gostosa Babi safadinha, ela senta e rebola Vem babizinha, se envolver com minha troca Vem babizinha Vem babizinha Vem babizinha Vem babizinha Vem babizinha Vem fazendo aquela cena Sua beça está fagada, pareceu da encendida Aqui ela rebola, vê se vê se você tinha um rosa Joga a bunda pra droga, só as trem, barriga gostosa Aqui ela rebola, vê se viste de rosa Joga a bunda pra droga, só as trem, barriga gostosa Joga a bunda pra droga, joga a bunda pra droga Vem babizinha Vem babizinha Tem, 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 tem Babizinha Tem babizinha Tem babizinha Tem, 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 tem Mais uma vez Arredou pegação Programado O rolê vai ser pesado No estrago Já tá postado E eu erroarei Ou vai ser no bolão De vaqueada Só mulher Elitizada Do jeito que eu planejei E tá servindo aqui pra mesa E tá servindo aqui pra mesa No pé de favela No pé de favela Não pra dançar a mesa Ei, mas o pai Eu quero que tu me leva No pé de favela Não pra dançar a mesa Tá querendo brotar no baile pra curtir com as amigas Chamou mototaxi Chamas vingas Ela não fica Com tua melhor roupa Ela tá querendo casar E aqui o boy saiu Ela também vai pra rir Tá querendo brotar no baile pra curtir com as amigas Chamou mototaxi Chamas vingas Ela não fica Com tua melhor roupa Ela tá querendo casar E aqui o boy saiu Ela também vai pra rir Ei, mototaxi Eu quero que tu me leva No pé de favela Não pra dançar a mesa Ei, mototaxi Eu quero que tu me leva No pé de favela Não pra dançar a mesa Ei, mototaxi Eu quero que tu me leva No pé de favela Não pra dançar a mesa Ei, mototaxi Eu quero que tu me leva No pé de favela Não pra dançar a mesa Rulho, C10 de Juliana Norte Elas impressão, bebê Bora, Luiz, vai Chau, vai Isso aí Tá querendo brotar no baile pra curtir com as amigas Chamou mototaxi Chamas vingas Ela não fica Com tua melhor roupa Ela tá querendo casar E aqui o boy saiu Ela também vai pra rir Tá querendo brotar no baile pra curtir com as amigas Chamou mototaxi Chamas vingas Ela não fica Com tua melhor roupa Ela tá querendo casar E aqui o boy saiu Ela também vai pra rir Ei mototaxi Eu quero que tu me leva Do pé de favela Então vai dançar a mesa Ei mototaxi Quero que tu me leva Do pé de favela Então vai dançar a mesa Ei mototaxi O Wesley C3 Pelas impressões Para o dia, mete, mete Isso é um indescritível Tocos olhares, lugares você querendo meu Sei que você quer de mim Só nós dança a taça, desce a garrafa de gin Eu esqueci de uma dança Balança a balada, pô, trancando a onda do lança Dança não se acansa, desce na minha cama e vai descendo Tocos olhares, impressões Vai, volta o nome Se quiser me ver, eu gosto de um queijar Mas tem que saber Vai, volta ozinho Tocos olhares, vai, volta o óleo Balança a balada, pô, trancando a onda do lança Balança a balada, pô, trancando a onda do lança Tocos olhares, lembra ação Tocos olhares, lembra ação Tem que respeitar, botando a roubadora Arrubando tudo Indescritível Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Sei que cê quer de mim, só nós dois é uma taça Desce a garrafa em gin, eu te consigo uma taça Vai lançar malanda, pô trancando a onda do lança Força não se acanha, desce na minha cama e vai descendo Menos de pressão Se quiser me der, eu gosto do que já e faz, mas tem que saber Vai lançar malanda, pô trancando a onda do lança Força não se acanha, desce na minha cama e vai descendo Minuto da Música DJ Peppa, gravando tudo ao vivo Menos de pressão, bebê Enxerou, vivo Enxerou, enxerou Renos de pressão, bebê Alô, Carlos Viana Alô, Zobradão, os parredores de todo o meu Brasil Chama Hoje é dia desceu o papo, quando eu solto é putaria Eu gosto muito disso, assim vou levando a vida Dia de plantão na boca, eu tô de peça e de mochila Faturando lucro hoje pra gastar no outro dia É o reinozinho, tá só de boa Curtindo o baile, junto com as amigas Se tem plantão na boca, hoje tem baile e putaria Vamos começar agora e só parar no outro dia Chama com as colegas, vem curtir a vida Saia de baile, hoje vai ter putaria Vamos dar rolé de poste, só chegar no outro dia É putaria Saia de plantão na boca, então chama tuas amigas Vamos viver o hoje, depois pensa no outro dia É parte por traíra, chama tuas amigas Vem curtir a vida Só quer me ver porque eu sou bandido e tal Não quer fumar o do verdinho do bar Eu vou botar tudo, botar tudo, botar tudo nela Esse é meu intuito, que te busca aqui pra favela Eu vou botar tudo, botar tudo, botar tudo nela Esse é meu intuito, que te busca aqui pra favela Bruno C desde Jurema no Arte DJ Emanuel, chama 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 Aham, aham Dia de reteceu, papo quando a chora é putaria Eu gosto muito disso, assim vou levar na vida Dia de plantão na boca, eu tô de peça e de mochila Matura no lucro, hoje pra gastar no outro dia Seu reinozinho, tá só de boa A gente no baile, jantou com as amigas Se tem plantão na boca, hoje tem baile e putaria Vamos começar agora esse parado hoje Chama com as colegas, vem curtir a vida Seu dia de baile, hoje vai ter putaria Vamos dar rolé de poste, só chega no outro dia É putaria Seu dia de plantão na boca, então chama com as amigas Vamos viver o hoje, depois pensa no outro dia É bar de putaria, chama com as amigas Vem curtir a vida Só quer me ver porque eu sou bandido e tal Não quer fumar o do verdinho do pai Eu vou botar tudo, botar tudo, botar tudo nela Esse é meu intuito, que te puso, que vai pra ver Eu vou botar tudo, botar tudo, botar tudo nela Esse é meu intuito, que te puso, que vai pra ver Eu vou botar tudo, botar tudo, botar tudo, botar tudo, botar tudo, botar tudo, botar tudo Quando são amigas E chorou E chorou E chorou E chorou E nas vibração, bebê Cholou, vai compressor, três Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida O trator me explana No louco das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha Olha aqui no meu Instagram É só bom de peito Já não é segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Quero é do meu corpo Olha aqui, quero é do meu peito Olha no meu Instagram Olha aqui, é só bom de peito Já não é segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Quero é do meu corpo Olha aqui, quero é do meu peito Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida O trator me explana No louco das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida O trator me explana No louco das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha Reloce pra samba O sangue toca no seu coração Papá Tem que respeitar Tem que respeitar Loupe, isso é delícia Olha aqui no meu Instagram É só bom de peito Já não é segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Quero é do meu corpo Olha aqui, quero é do meu peito Olha no meu Instagram Olha aqui, é só bom de peito Já não é segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Quero é do meu corpo Olha aqui, quero é do meu peito Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida O trator me explana No louco das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida O trator me explana No louco das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha Eu fico toda excitada Quando vejo ele assim De um enxão lá nas costas Passando de radinho Vem, vem, vem colocando Vem, vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim Tava de mochila nas costas Tava de mochila nas costas A de na cintura Ela tava num brinco Pagando de maluca Ficou toda excitada quando me viu passar Viu que não vinha safada, perdi pra eu colocar Eu fico toda excitada quando vejo ele assim De um ancho lá nas costas, passando de jardim Vem, vem, vem colocando no vim Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Eu fico toda excitada quando vejo ele assim De um ancho lá nas costas, passando de jardim Vem, vem, vem colocando no vim Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Tava de mochila nas costas, rádio na cintura Ela tava no bico, cagando de maluca Ficou toda excitada quando me viu passar Viu que não vinha safada, beijo pra eu colocar Tava de mochila nas costas, rádio na cintura Ela tava no bico, cagando de maluca Ficou toda excitada quando me viu passar Viu que não vinha safada, beijo pra eu colocar Eu fico toda excitada quando vejo ele assim Tava de mochila nas costas, rádio na cintura Vem, vem, vem colocando, vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim Eu fico toda excitada quando vejo ele assim Tava de mochila nas costas, rádio na cintura Vem, vem, vem colocando, vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim Androide Downloads Tem que respeitar, tem que respeitar Olha lá, Leandrinho, produção E nas impressões Puta pra tocar o carro, né? É assim, ó Ela mente pro pai dela, fala que vai pra faculdade Mas se junta com as amigas e vem golar aqui no bairro Ela mente pro pai dela, fala que vai pra faculdade Mas se junta com as amigas e vem golar aqui no bairro Vai rolar safadezinha, vai, vai, vai Elas tão perdendo a linha, ai, ai, ai Hoje eu já tô no clima, ai, ai, ai Elas vão sentar com os que Ela mente pro pai dela, mente pra pai dela Vem aqui pro baile pra usar no pé Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui no baile pra usar no pé então 자, lá, 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 no pé então Vai lançar no vento Brasil Tem que respeitar, bebê Falou zoa pra todos os caminhones de todo o meu Brasil Ela mente pro pai dela, fala que vai pra faculdade Mas se junta com as amigas e vem colar aqui no baile Ela mente pro pai dela, fala que vai pra faculdade Mas se junta com as amigas e vem colar aqui no baile Vai rolar safadezinha, vai, vai, vai Elas tão perdendo a linha, ai, ai, ai Hoje eu já tô no clima, ai, ai, ai Elas vão sentar com os que Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui pro baile pra gozar no pentão Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui no baile pra gozar no pentão Pra sarra, pra sarra, sarra no pentão Pra sarra, pra sarra, sarra no pentão Pra sarra, pra sarra, sarra no pentão Dança a Gabra, tá dançado, vem então Terminei com a mulher e caso com a putaria Vou ativar o modo revoada todo dia Vai ser curtição, corre paredão Entrei na putaria e não quero sair mais não Terminei com a mulher e caso com a putaria Vou ativar o modo revoada todo dia Vai ser curtição, corre paredão Entrei na putaria e não quero sair mais não Entrei na putaria e não quero sair mais não Entrei na putaria e não quero sair mais não Entrei na putaria e não quero sair vazando Entrei na putaria e não quero sair vazando Pela impressão, você não tá entendendo, né? São classe 10 Olha aí, music Fizendo aficiar Chama Terminei com a mulher e casei com a putaria Vou ativar o modo revoada todo dia Vai ser curtição, corre paredão Entrei na putaria e não quero sair vazando Terminei com a mulher e casei com a putaria Vou ativar o modo revoada todo dia Vai ser curtição, corre paredão Entrei na putaria e não quero sair vazando Entrei na putaria e não quero sair mais não Entrei na putaria e não quero sair mais não Entrei na putaria e não quero sair mais não Entrei na putaria e não quero sair mais não Tem que respeitar DJ Peppa, gravando tudo a vivo Alô, venha, sei quem? É forró que o quer e o doutor, menino Aham, aham Vê-nos e crescer Uau Vê-nos e crescer Alô, espera, não pisou E chorou, e chorou E chorou, e chorou Eu não ouvi, é boto Me, 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 me Só, eu, me, 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 me Só, eu, me, me, me Só, eu, me, 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 me E ela chegou envolvendo Com a sentada diferente Que novinha é essa gás que vai mexer com a tua mente E vê ela pro quarto Você foi com pressão, ela gemia no ouvido Que delícia, que pressão E ela chegou envolvendo Com a sentada diferente Que novinha é essa gás que vai mexer com a tua mente E vê ela pro quarto O play foi tão pressão, ela gemia no ouvido Que delícia, que pressão Maybe it's the sky, maybe the world's going in Maybe on the top of the sun we could be in the middle Maybe in a million miles, I'm going to hurry through the skies Sunday, soon we'll be together Tenta rajada Chama, quem sabe dança, quem não sabe, só balança, baby E ela chegou envolvendo com a sentada diferente Que novinha sagaz que vai mexer com a tua mente Eu vi ela pro quarto, o play foi com pressão Ela gemia no ouvido, que delícia, que pressão E ela chegou envolvendo com a sentada diferente Que novinha sagaz que vai mexer com a tua mente Eu vi ela pro quarto, o play foi com pressão Ela gemia no ouvido, que delícia, que pressão Maybe it's the satellite Maybe the world's going to leave Maybe until the sun We could be together, be together Maybe in a million miles I'm running through the skies Sometimes I'll be together Oh Chuck Oh Chuck Um Um I mean More I don't know It's really I I Ai, balança, 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 balança E sabe dançar, não sabe só balançar E no deserto do Sahara, procura um grão de amor Uma mulher cheirosa, tão linda como a flor Cabelos ao vento, golfinho bronzeado Com a pele macia, chorando ao pecar E saiba amar, me perdiçar Um beijo bem quente E me seduzir com a glória do vento Na dança do vento, na dança do vento Na dança do vento, na dança do vento Olha na dança do vento, na dança do vento Na dança do vento, na dança do vento Eu sou o seu calibre e você me adaliza Riquinho de mulher e um golfinho de menina E o seu rebolado é muito envolvente Tem correndozinho na dança do vento Na dança do vento, na dança do vento Tô todo me tremendo Tô todo me tremendo Você não tá entendendo não E esse som é bem gostoso, é feito pra balançar Chega pra cá, chega pra cá E quando o povo arrepia não dá pra entender Chega a mexer, chega a mexer E tem cachaça, muita gente bonita pra beijar Chega pra cá, chega pra cá Esse renaz de pressão faz o parendão tremer Vem cá mexer, vem cá mexer Você não sabe o que é sofrer Por alguém que não pode ter Eu te juro, meu pé, não vou chorar As feridas vão durar E quando você perceber E vier me procurar Com certeza já vai ter Outro alguém no seu lugar É um tal de ai, 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 ui, ui, ui E eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer É um pega pra cá, faça isso tudo, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer E é um tal de ai, 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 ui, ui, ui Eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer E é um pega pra cá, faça isso tudo, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Passei a noite pensando e quase que não dou E lá pra derrubada por ela, sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga esse contrário Tira a calcinha, amor Vai, vai Passei a noite pensando e quase que não dou E lá pra derrubada por ela, sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga esse contrário Tira a calcinha, amor Vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, amor Vai, vai Passei a noite pensando e quase que não dou E lá pra derrubada por ela, sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga esse contrário Tira a calcinha, amor Vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Vai, vai Tira a calcinha, amor Vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, amor Vai, vai Tem que respeitar, pizza noxa Renas e pressão, bebê, estourou, estourou Renas e pressão, a vici é anônimo, estourou, bebê Chama da pressão, ai, ai, ai Ela viajou na minha sequência, porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra tua competência, vai sentar E para, toma, apagada e superada, agora sem desculpinha, vai dando uma rajada Para, toma, apagada e superada, agora sem desculpinha, vai dando uma rajada Viajo quando ela rebora, eu gosto da música da nova geração Sentada, 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 sentada Eita pipoqueira, sentada, 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 sentada Chama! O sol que você respeita Renas e pressão, aham, aham, aham Estourou Ela viajou na minha sequência, porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra tua competência, vai sentada, 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 sentada E para, toma, apagada e superada, agora sem desculpinha, vai dando uma rajada Para, toma, apagada e superada, agora sem desculpinha, vai dando uma rajada Viajo quando ela rebora, eu gosto da música da nova geração Sentada, 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 sentada Eita pipoqueira, sentada, 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 sentada Chama! Arrasca o dançou aqui, bebê DJ Peppa Gravando tudo ao vivo Ah, ah Com a música Pizza Nostra Pena de pressão Áudio de aguda Chama na pressão É o Renanzinho E o que? Eu não sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Convidei vários amigos, invadimos de penetra Convidei vários amigos, invadimos de penetra Convidei vários amigos, invadimos de penetra Convidei vários amigos, ó Cheguei e a festa vai começar Cheguei e a festa vai começar Menina vem uma por um, eu vou escolher quem vou pegar Menina vem uma por um, eu vou escolher quem vou pegar Menina vem uma por um, eu vou escolher quem vou pegar Menina vem uma por uma Ó, mas nem era convidado, já levei uma por quatro Eu sabia que era gente Tomou solta pra na cara e saiu com a orelha quente Tomou solta pra na cara Saiu com a orelha quente, tomou solta pra na cara Saiu com a orelha quente, tomou solta pra na cara Se eu te contar, você não acredita Peguei a dona da festa É o aniversário dela Peguei a dona da festa Era o aniversário dela Peguei a dona da festa Era aniversário dela Peguei a dona da festa Era aniversário dela Eu não sei de quem é essa festa, eu nem sei de quem é essa festa Convidei vários amigos, invadimos de penetra Convidei vários amigos, invadimos de penetra Cheguei e a festa vai começar Menina vem uma por um, eu vou escolher quem vou pegar Menina vem uma por um, eu vou escolher quem vou pegar Menina vem uma por um, eu nem era convidado Já levei uma por quatro, eu sabia que era gente Toma solta pra na cara, aí sai o quarela quente Toma solta pra na cara, sai o quarela quente Toma solta pra na cara, sai o quarela quente Toma solta pra na cara Oh, se eu te contar, cê não acredita Se eu te contar, cê não acredita Peguei a dona da festa, era aniversário dela 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 Chama meu filho Você não tá entendendo não Chama na pressa Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que chorar É mais um movimento As novinhas vão dançar Porque quando elas conversam Elas não querem mais parar Vai mexendo a bunda, baixando pra lá pra cá Essa dança muito nova Quero ver você dançar Vou te convidar pra praticar O sobe e desce, novinha Subidinha sobe 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 Desse 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 Subidinha sobe 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 Desse Desse Vai novinha 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 Cantando Param DD Olha aqui mais, o movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas conversam elas não querem mais parar Olha que vai, mexendo a bunda Vai, mexendo pra lá pra cá E essa dança muito nova Só quero ver você dançar Vou te convidar pra praticar o sobe e desce novinha Subidinha sobe, sobe, sobe Descidinha desce, desce, desce Subidinha sobe, sobe, sobe Descidinha desce, desce, desce Vamos abraçar, você não tá entendendo ou não? Ponha, ponha E swing é esse papai Venha nos impressione! Alô, Alesson Gato! Velha pisadinha! Chama! Chama! Vem! Ela é raparinha, bebê! Venha nos impressione! Olha que eu tenho a irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Venha a mulher respeita em minha irmã sofá Venha a raparinha chachachajjan Venha a mulher respeita em minha irmã sofá Venha a raparinha chachachá E ela é rapariga Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema com a velha E a mulher respeita e minha irmã sou fã E a rapariga tchê 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 E a mulher receita minha irmã, sou fã E a rapariga tchê 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 E ela é rapariga E ela é rapariga E ela é rapariga E ela é rapariga Ela é raparinha, é o Renanzinho, é o Renanzinho na peça Estourou, estourou Ela é só automotivo Olha que eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer A minha mulher mandou eu parar de beber Se eu não parar, o doutor vai comer Eu falo pra ela, eu falo pra você Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer A minha mulher mandou eu parar de beber Se eu não parar, o doutor vai comer Eu falo pra ela, eu falo pra você Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber